Bom dia galera, boa tarde, boa noite, cheguei aqui no sítio da manhã, trouxe comer para o meu bicho, olha aí Todos comendo aí, todos trouxeram ração de postura, bora procurar comer para vocês botarem bastante Ele não deixou falar, deixa eu falar, não deixou falar Vamos botar a primeira temporada dele de postura, vamos bora começar a postura, botar bastante ovo para ter bastante filhote Bora, bora botar ovo, cruzar, botar ovo, tem bastante filhote Tchau